Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer essa parte aqui de baixo, tá? Como eu já, né, adiantei aqui, eu vou fazendo uma pequena amostra aqui pra vocês, tá? Só pra explicar como é que eu fiz aqui. E depois, essa última parte, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, a primeira carreira. Aqui, bem aqui no cantinho, eu vou contar um, dois, três, aqui na quarta correntinha, eu faço aqui um nozinho, tá? Subo mais duas correntinhas. Aqui nesse espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois, ok? Aqui, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, aqui tem quatro pontos altos. Aqui, duplo, eu vou fazer quatro pontos altos normais, ok? Aqui no espaço de três correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou repetir um ponto alto pra cada ponto. Ok? Assim. Chegou nessa parte aqui, nesse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Aqui, nessa, nessa parte aqui, bem no meio, eu vou fazer apenas um. No próximo espaço, eu faço três pontos altos. Novamente. Então, agora, é só repetir, tá? Eu faço aqui um ponto alto pra cada ponto. No espaço, onde tem as três correntinhas, eu faço um ponto. E aqui, eu faço um ponto alto pra cada ponto. E aqui, nas correntinhas, eu faço três pontos altos nesse espaço. Aqui, nessa junção, eu faço um. E aqui, eu faço mais três, ok? Então, essa primeira carreira fica assim, tá bom? Aqui, pra terminar, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui, um e dois. Vou contar aqui embaixo. Um, dois, três, quatro. Aqui, na quarta correntinha, eu termino de fazer um ponto alto. Ok? Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Viro, faço mais uma correntinha de espaço, pulo um, vou no seguinte, e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um, vou aqui no seguinte, faço um ponto alto. Então, é dessa forma que eu vou seguir fazendo essa segunda carreira. Então, na próxima carreira, eu vou fazer aqui, três correntinhas, viro, e vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, onde tem ponto alto, faço um ponto alto. Onde tá o espaço, faço um ponto alto. Ok? É só assim. Tá bom? Bom, nessa última carreira, é o seguinte, na blusa, os pontos, eles não bateram, tá? Porque se eu fosse fazer exatamente como na foto, ele ia ficar ponto em excesso, né? Ia ficar muito feio, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu fiz assim. Fiz aqui, três correntinhas, quatro correntinhas, porque agora eu vou trabalhar com um ponto alto duplo, tá? Então, aqui eu vou fazer uma borda de dois pontos altos duplos, ok? Feito isso, eu vou pular aqui, uma, duas, três e quatro, tá? Aqui no quinto ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto duplo. Dois, duas, duas correntinhas e dois pontos altos duplos. Ok? Feito isso, eu vou fazer três correntinhas. Vou pular aqui, um, dois, três, quatro, cinco, aqui nas, no sexto ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Aqui, novamente, eu vou fazer um ponto alto duplo, duas correntinhas e dois pontos altos duplos. Aqui nessa parte, se você quiser fazer um ponto alto normal, você pode fazer, tá? Como a minha linha é muito fininha, então, eu preferi fazer com um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas, pulo aqui, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Aqui no quinto ponto, eu faço dois pontos altos duplos, duas correntinhas e dois pontos altos duplos. Como eu disse, os pontos não vão bater, né? E como eu tenho aqui a peça pequena, então, logicamente, que eu tenho que fazer menos aqui pra dar certinho aqui no final, tá? Mas, se vocês tiverem a peça como a minha aqui, né? Se for fazer, tá? Então, você pode fazer desse mesmo modo que eu tô fazendo agora. Por exemplo, vou pular um, dois, três, quatro, cinco e faço no sexto. Um, dois, três, quatro e cinco. Aqui, tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e cinco e seis, tá vendo? Eu fui mudando aqui, pra quê? Pra dar certinho lá no final, tá bom? Então, é o seguinte. Você vai fazer uma conta, tá? Que vai ser divisível por seis pontos, né? Mais quatro pra borda. Dois de cada lado, tá? Aí, você pode estar aumentando esses pontos altos aqui nessa primeira carreira, ok? Então, pra eu não desmanchar, porque a peça é muito grande, eu tava com pressa, então, eu não fiz isso. Mas, vocês podem estar fazendo assim, tá? Vocês contam lá quantos pontos vocês têm. Tira o quatro pontos, que é dois pontos de borda. E você vai dividir o restante e ver quantos pontos você terá que aumentar, tá? Então, você pode estar aumentando nessa primeira carreira. Deu pra entender? Espero que sim. Um, dois, três correntinhas e vou pular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no sexto, eu faço meu leque, tá? Então, aqui, pra dar certinho, eu tenho que prestar atenção quantos pontos vai sobrar ali no final. Se sobrar quatro, cinco, tudo bem, tá bom? Um, dois, três. Aqui, vou pular um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu faço, tá? Então, eu sei que no próximo, eu tenho que pular mais, né? Um tanto, pra fazer mais ou menos aqui, tá bom? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu faço aqui. Aí, eu vou pular no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. E seis. Aí, vai sobrar quatro. Então, eu faço no cinco, tá bom? Então, é assim, eu não preciso desmanchar a minha peça. É só você saber dividir, né? Pra dar certinho. Não precisa desmanchar se você não quiser. É só você saber dividir aqui os pontinhos. Por mais que você não queira fazer, porque você acha que vai ficar em excesso, tá? Não vai ficar legal. Então, você não precisa desmanchar. É só saber dividir aqui, né? E não dá diferença, olha só, tá bom? Isso que é o importante, é que não dê assim, aquela diferença grande, né? Se, por exemplo, você tá pulando seis pontos, de repente, você pular três, dá muita diferença, né? Então, é só você dividir, ok? É assim que eu faço quando os pontos não dá certo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no sexto, tá? Aí, aqui eu faço mais um ponto alto duplo, dois, duas correntinhas e dois pontos altos duplos. É porque muita gente fala assim, poxa, não tá dando certo. Como é que eu faço? Vocês podem estar fazendo essa divisão, né? Aí, dá certinho, você não precisa ficar desmanchando, ok? Então, aqui, ó, eu vou pular um, dois, três, quatro e aqui no quinto eu faço mais um. Porque aí, aqui fica bom, tá bom? Não dá tanta diferença assim, ok? Eu vou fazer até o último, pra vocês verem aqui certinho. Certinho. Aqui, mais um. Então, aqui eu não vou fazer mais correntinha, como aqui, ó. Aqui eu começo com ponto de borda e um leque. Aqui eu vou fazer um leque e o ponto de borda, ok? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Não vai dar tanta diferença assim, ok? Então, é assim que eu fiz a minha peça. Pra não desmanchar ela, eu fiz dessa forma, ok? Agora, é só você seguir fazendo a mesma coisa. Não precisa aumentar ponto nem nada aqui, tá? É só fazer e seguir fazendo. Dessa mesma forma. Faço duas, três, quatro correntinhas, viro. Aqui eu faço um ponto alto duplo. E eu faço aqui. Primeiro, eu faço o leque, tá? Aqui, dois pontos altos duplos. Se quiser usar ponto alto, você pode usar ponto alto normal, sem problema nenhum, ok? Aqui. Agora, eu começo a fazer as correntinhas de separação. Uma, duas, três correntinhas e continuo fazendo aqui, ok? Então, automaticamente, ele vai dar uma alargada. Então, você não precisa se preocupar. Ele não vai ficar aquela coisa estranha, né? Ele vai dar uma alargadinha, tá bom? Conforme você vai indo, ele vai se alargando um pouquinho. Bem pouquinho, assim. Vai ficar bem de leve. Vai ficar aquela coisa exagerada, ok? Aqui, eu já termino, tá? Essa parte. Quantas carreiras eu fiz aqui? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete carreiras, ok? Ficou um pouquinho abaixo da metade do meu quadril. Um pouquinho abaixo, tá bom? Aí, aqui, vocês podem estar fazendo do tamanho que vocês quiserem. É que, pra mim, eu achei melhor fazer um pouco mais compiro. Fica bem mais legal. Combina melhor com, né? Com o casaquinho, o bolerinho, o casaquinho, né? Tá bom? Então, agora, a gente vai fazer somente o acabamento pra terminar a minha blusa aqui. Tá? Meu bolero, ok? Então, é o seguinte. Foi aqui que eu parei, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Vem aqui. Ok? E faço um ponto baixo. E eu vou trabalhar aqui na lateral, tá? Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou pegar aqui na junção, tá? Onde tem um nozinho. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui na junção e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui na junção. Faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo isso até aqui na parte de cima. Depois eu venho mostrar pra vocês, ok? Sempre assim. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no nozinho, na junção. E faço um ponto baixo. Ok? Então, quando eu chegar aqui, tá? Eu vou prender aqui, ó. Bem aqui na junção. Faço um ponto baixo, tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Eu vou prender aqui nesse ponto alto atravessado aqui, ó. Bem no meio. Ó, bem no meio, tá? Faço uma, duas, três correntinhas. Vou prender aqui, ó. Nessa junção aqui. Entre a correntinha e o ponto alto. Ok? Agora, eu vou começar a fazer quatro correntinhas. Não vai ser mais três, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pegar aqui, ó. No segundo ponto alto. Ok? No segundo ponto alto triplo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pegar aqui, ó. Na primeira, na segunda correntinha aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pular aqui, um, dois, aqui no terceiro. Eu faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pegar aqui no nozinho aqui, ó. Bem no meio. Tá? E vou indo, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. E vou prender no mesmo lugar, ó. Tá? Então, eu pulo um ponto. Vou aqui no seguinte. Então, agora é só seguir fazendo desta forma, tá? Agora, eu vou fazer a parte aqui de cima. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, eu pulo um, dois, aqui no terceiro, faço um ponto baixo, tá? Se você ver que fica muito apertado, você pula um e faz no segundo. Então, é assim que a gente vê que você tá ficando, como tá ficando, né? Tá bom? Então, é só seguir fazendo assim. Essa parte eu faço com três correntinhas, essa parte eu faço com quatro, ok? Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha. Então, aqui, ó, no ponto baixo, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos, vou vir aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, venho aqui no ponto baixo e vou repetir o meu leque de sete pontos altos aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo, uma correntinha, e aqui no próximo ponto baixo, eu vou fazer novamente a mesma coisa. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, ok? Somente assim. Então, chegando aqui, tá? Eu faço um ponto baixo aqui pra terminar, ok? Agora, eu vou fazer essa parte aqui, vou aproveitar, né, pra fazer um acabamento aqui também, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha, aqui na junção do ponto baixo, eu faço um ponto baixo, ok? Vou fazer uma, duas, três correntinhas, e vou fazer aqui, ó, no mesmo ponto, um ponto baixo, tá? Aí, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, eu venho nesse primeiro ponto, aqui, vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, vem aqui nesse próximo ponto, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, vem aqui nesse primeiro ponto, passa um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, no próximo, passa um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho no primeiro ponto, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, no ponto seguinte, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo, três correntinhas, no ponto seguinte, um ponto baixo. Tá? Então, é assim que eu vou terminar a minha peça com um pontinho bem simples, um acabamento bem simples aqui, tá? Não é necessário fazer uma coisa mais elaborada. Uma coisinha bem simples já fica bom, ok? Oi, tudo bem? Então, enfim, eu consegui terminar o meu bolerinho, tá? Antes de mostrar pra vocês, eu vou falar os detalhes, né? Onde eu fiz modificação, tá? A primeira modificação foi na manga, ok? A manga, ela era mais ou menos aqui, desse tamanho, tá? Assim, mais ou menos, ok? Aí, eu fui lá e aumentei um pouquinho. Então, ele ficou desse tamanho, tá? Por que que eu fiz ainda menor ainda do que o tamanho que... É, normalmente a gente gosta até que assim, né? Por quê? É porque eu não conheço essa lãzinha, tá? Então, eu não sei se ela vai esticar um pouquinho. Conforme a gente for lavando, ela pode ceder um pouco. E esse ponto, né? Ele estica, ó. Ele estica bastante, né? Então, ele pode ceder mais ainda. Então, eu pensei, bom, eu fazendo mais ou menos uns dois dedos menor, né? É, aqui, eu contando aqui do meu punho, tá? Dois dedos mais ou menos menor, tá? O tamanho que eu gosto seria com três dedos. Então, seria mais ou menos aqui, ó. Tá? Com três dedos, né? Três dedos, tá bom? Então, eu fiz três dedos menor. Por quê? Se ele ceder, né? Aí, tudo bem, ele vai ficar do tamanho que eu gosto, né? Mas, esse tamanho aqui também não ficaria ruim, né? Porque não vai me incomodar, né? Porque se ele ficar muito grande, aí ele vai me incomodar bastante. Mas, ele estando menorzinho, né? Já fica bom, tá? É a manguinha que japonesa gosta. Elas adoram manguinha que assim curta. Não sei por quê, elas gostam assim, ó. Até que assim, né? Tá bom? E a segunda mudança que eu fiz foi aqui. Tá? É porque como eu fiz o bolero no olhômetro, né? Então, o que acontece? Não dava pra ver certinho o detalhe do acabamento aqui, né? Então, eu pensei, ah, eu vou mudar. Eu vou fazer uma coisa simples também. Mas, eu vou tentar mudar, fazer diferente. Então, ficou assim, ó. Tá? Deu pra ver? Tá bom? Então, é só seguir fazendo daquele jeito que eu passei pra vocês, que vai dar certinho. Tá bom? Por isso mesmo que eu não mostrei aqui, porque não foi necessário. É só fazer inteiro igual, né? E tanto a primeira carreira, como a segunda carreira também é feito igual. E vocês podem seguir fazendo ela, né? Com carreira de ida, depois de volta. Depois, na terceira carreira, já faz o acabamento aqui da parte de baixo, né? Tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou ela inteira. Bom, o bolero ficou assim, tá? Olha só o tamanho dele, né? Por esse tamanho aqui. Ele ficou mais ou menos um pouco abaixo da metade do quadril, tá? Então, aqui o bolero original era feito até aqui na cintura, tá? Então, eu fiz esse pedação aqui bem maior do que o tamanho, né? Original, tá? E é o seguinte. Aqui tem o ponto passa-fitas. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui uma fitinha pra ele ficar fechado. Ou mesmo colocar um botãozinho, né? Aí ele vai ficar assim, fechadinho, tá? Aí você pode estar usando ele como casaquinho, né? Com gola V. Ele parece gola V, né? Ok? Se você quiser colocar botão aqui pra fechar, você pode colocar porque ele é bem grande, ó. Tá? Ele é bem grande. Vai dar pra fechar sossegado. Sem problema nenhum, tá bom? Mas, no meu caso, eu vou colocar só aqui, ó. Só aqui. Aí eu coloco aqui e deixo assim. Tá bom? Fechadinho assim, ó. Ok? Bom, na lateral ficou assim. Tá? E a parte das costas. Deu pra ver? Então, é isso, gente. Os pedidos só estou aceitando por e-mail. Meu e-mail está aí embaixo. Todos os vídeos sobre o bolero vai estar aí embaixo na descrição. O primeiro vídeo é... Eu ensino, né? A fazer os motivos. No segundo vídeo, eu ensino a emendar e falo sobre os tamanhos. Tá bom? E tem outras coisas lá que eu falei também que eu não lembro agora. No terceiro vídeo, eu ensino a fazer a manga. E nesse, logicamente, o corpinho e o acabamento. Tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa meu joinha. Se inscreva no meu canal. Compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Não esquece de clicar no sininho, né? Pra estar recebendo minhas notificações diariamente. E se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, assiste o primeiro vídeo pra depois perguntar. Tá bom? Por favor. E é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau!